Olá, meus amigos, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai falar do assunto que mais cai no Enem, certo? Nós vamos falar, então, de geografia agrária. Quando a gente fala de geografia rural ou geografia agrária, a gente está falando do estudo do espaço rural e das atividades que são realizadas nesse espaço. As atividades do meio rural se concentram principalmente nas atividades do primeiro setor. Hoje você tem até algumas atividades da indústria que são aquelas que estão associadas ao beneficiamento de produtos que foram gerados na atividade do setor primário, certo? Mas o destaque do meio rural é a agricultura, a pecuária e o extrativismo. A gente vai falar de um momento em que há uma transformação do processo de produção rural, a chamada Revolução Verde, que vai acontecer na década de 70, a partir de um processo de mecanização. A Revolução Verde impacta principalmente nas nações periféricas que vão ser estimuladas a se mecanizar, a transformar a sua atividade produtiva, aumentando a sua produção, inclusive para pagar empréstimos internacionais, certo? Então, elas vão se mecanizar. Só que as tecnologias que vão ser inseridas nessas atividades são tecnologias estrangeiras. Então, a gente tem aí o aumento da produtividade, mas também o aumento do endividamento desses países. Bom, então, o aumento da produtividade, ele traz aspectos positivos, então você está produzindo mais, isso é muito bom, você aumenta o seu desempenho econômico, mas ele gera também alguns problemas, como é o caso do êxodo rural. Por quê? Porque a mecanização, ela vai aumentar a produtividade ao mesmo tempo que ela reduz o uso de mão de obra. Então, uma máquina agrícola vai fazer o trabalho de vários agricultores, de vários trabalhadores agrícolas, que vão, então, ter que sair do campo e vão para a cidade, e lá na cidade, muitas vezes, acabam aumentando problemas como favelização, como falta de moradia, desemprego e por aí vai. Como é que é no Brasil? O Brasil, historicamente, passa por um processo de má distribuição de terras. É só você pensar lá no período da colonização brasileira, quando as terras brasileiras foram já divididas para alguns capitães donatários. Posteriormente, as terras vão ser apossadas por membros do governo, chamadas terras devolutas, e aí vem a lei de terras que, inclusive, proíbe que o Estado dê as terras para populações que precisam e começam a cobrar por elas. Isso vai aumentar a exclusão da população mais pobre no meio rural e concentrar ainda mais as terras no território brasileiro. Bom, a produção atual. Hoje, embora você não tenha o grosso da atividade econômica brasileira concentrada na atividade rural, 5% do nosso PIB, o PIB brasileiro, é um PIB que vai estar relacionado à atividade rural, à atividade realizada no campo. Bom, o Brasil vai dividir a sua atividade rural em dois setores, então você tem um agronegócio voltado para exportação de commodities, exportação de gêneros agrícolas, e você tem a agricultura familiar, que é voltada para a subsistência. O agronegócio praticamente não emprega, porque ele vai usar grandes latifundos monocultores com alto uso de maquinário, de insumos agrícolas, uma agricultura extremamente moderna e tecnológica. E o destaque fica, então, para café, cana, laranja e bovinos. O Brasil é o primeiro maior exportador de café do mundo, o segundo de soja, o primeiro de cana, o primeiro de laranja e o primeiro de bovinos. Eu vou sair aqui da frente um pouquinho para vocês verem. Já a agricultura familiar, ela emprega muito mais do que a agricultura empresarial ou agronegócio, empregando cerca de 10 milhões de pessoas, certo? São 10 milhões de empregos gerados, normalmente, das populações do entorno. É também a atividade que mais produz comida, certo? 48% do café brasileiro, 48% da banana, 42% do feijão e 80% da mandioca. Aqui entra, inclusive, a produção gerada pelo MST, Movimento do Sem Terra, que luta para que haja a reforma agrária e a distribuição de terra, diminuindo as igualdades no campo, ok? Cumprindo, inclusive, o Estatuto da Terra, que foi promulgado com a Constituição de 86, que diz que a terra precisa ter, cumprir o seu caráter produtivo, cumprir a sua função social, que é garantir a sobrevivência da agricultura e da sua família. Dito isso, eu me despeço de vocês e convido para que vocês acessem o canal do Curso Enem Gratuito no YouTube para mais informações e também para conferir um pouquinho mais sobre esse assunto. Um beijo grande, ótima prova para vocês, contem com a gente. Beijão. Fui! Fui!